O músico trabalha com algumas impressões do que está acontecendo, a sensibilidade, a resiliência dele, é um termo que se usa muito, é mais curta do que quem não é músico. Por exemplo, você está no culto, o pastor está se esgoelando, precisando de um retorno de som e o técnico está mexendo no celular, um exemplo simples de hoje, ou então está conversando com alguém fora e você está ouvindo lá o pastor precisando de som, você antes do pastor falar, você já está percebendo se o som tem muito médio, se o som está sobrando grave, se o som está muito agudo, porque você tem uma sonora, isso é só na parte de audição, aí você tem a parte também de percepção visual, o músico ele é diferenciado no sentido de sensibilidade, tanto é que as composições dos músicos, tudo depende da sensibilidade que ele tem, eu conheço um camarada que, embora a gente esteja numa live evangélica, uma live voltada para um público cristão, que com certeza alguém que não é cristão vai assistir, o roqueiro, o cara não consegue, ele não consegue aguentar uma música, você está com uma música clássica, ele quer tocar. Não é a falta de sensibilidade, é a personalidade do camarada, então o músico além de ele tem a sensibilidade, tem as personalidades exagerbadas, é assim que fala, como é que se fala isso em inglês? Em mineiro, como é que fala exagerbada? Exagerbada, exageradas, não é não? Então, o músico realmente, ele tem tanto que, tem um ditado assim, você quer ser um bom engenheiro, seja um bom músico antes, você quer ser um bom advogado, seja um bom pianista antes, que desenvolve as partes do cérebro, desenvolve as partes de criatividade, de equilíbrio, de doutrina. E você falando isso aí, eu lembro, eu vejo que eu percebo, né, quando você vê assim, tem um conjunto cantando e as pessoas, você vê que uma pessoa ali, ela está semitonando, ela está cantando um pouquinho fora, você fala assim, aquela pessoa não está se escutando, então não está escutando os instrumentos. É porque é muito engraçado os grupos da igreja, hoje a gente tem uma dificuldade em aceitar pessoas desafinadas, eu nem estou falando no aspecto de comunhão, de corpo de Cristo, mas você não quer um músico abaixo do nível dos músicos tocando na igreja. Antigamente, a gente tinha uns grupos de jovens, né, que tinha os caras crentes, os caras que eram crentes eram muito afinados, aqueles caras que eram do poder, aleluia, você começava a cantar o hino, além do rio azul, todo mundo afinadinho, as águas abria o vocal, aí tinha uma, além do rio azul, ele saia gritando, porque o negócio dele não era afinação, era assim, tinha o poder de Deus. E era cantar, né? E era cantar, então o pastor queria agregar pessoas, e não está errado, o pastor agregava um grupo de jovens aí, e o maestro olhava assim, cara, esse cara desafino demais. Mas o interessante é que nessa parte de música, até nisso você aprende sinésio, porque você percebe que a música em si é uma coisa, mas o louvor e a adoração e viver pra Deus é um outro sentido. Não está ligado a fazer as coisas relaxadamente, mas está ligado a você oferecer tudo que você tem pra Deus e viver pra Ele. Então se o desafinado está oferecendo tudo que ele tem, a gente que segure a onda, porque Deus está feitando o louvor do canal. Não é. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri